Mas que a chance é boa, eu não abro mão Briga, briga, tem que ser no braço Pobre, desce as verdes do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Eu já montei cavalo grego Conquistei muitas mulheres E dei uma volta pelo mundo Acredite se quiser Pra chegar onde eu cheguei Abre mão da vaidade E passar o que eu passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Ir e cantar para o meu povo Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem arra o passo, pede a vista Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem arra o passo, pede a vista Eu quero ouvir todos cantando E quem desafina canta outra vez Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem arra o passo, pede a vista Vamos dar as mãos, um, dois, três Quem arra o passo, pede a vista Eu quero ouvir todos cantando E quem desafina canta outra vez Acaxa é ser feita, é decanto Filha da velha, tipo Se ela me ponho no chão Mas seu põe lá no bolo Tch, 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 tch Achei, essa rocha vir De magra